Quem aí não curte uma boa lista de aplicativos para você ter no celular na sua viagem? Me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para você quais são os aplicativos que eu tenho no meu celular, que eu uso bastante nas minhas viagens. Eu sou o Thales, se você está aqui no canal Viagem com Pontos, hoje eu te ensino tudo sobre milhas aéreas, programas de fidelidade, cartões de crédito e também você tem dicas sobre viagens. E hoje eu quero passar uma lista de aplicativos aqui. Esses aplicativos, alguns deles já salvaram a minha pele aqui em algumas viagens e eu vou mostrar para vocês quais são os que eu uso e por que eu uso cada um deles. Se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e sempre ficar por dentro de vídeos como esse daqui que vão te ajudar. Vamos começar aqui, sem enrolação, vamos passar aqui primeiro sobre aplicativos de mapas. Eu uso três principais aplicativos. O primeiro deles, super conhecido, é o Waze. Está com o Waze, cara, todo mundo conhece. É um aplicativo aqui para você navegar com GPS quando você estiver dirigindo. Super bom, super intuitivo, super interessante. Porém, esse é um aplicativo que sem internet ele não funciona muito bem. Você vai lá, você vai calcular no ambiente de internet. Se você está navegando, cara, você está em um lugar mais distante ou você está em um país que você não tem um pacote de dados, você saiu do Wi-Fi, se você errar a rota, ele não vai recalcular. E aí você pode ficar perdido. Cara, não funciona tão bem. Então, para isso, além do Waze, eu tenho o quê? Eu tenho um aplicativo chamado Maps.me. Esse aplicativo, ele permite que você... Ele é igual o Waze, ele não tem uma navegabilidade tão boa quanto o do Waze. Sugiro que você jogue no YouTube aqui e veja como que você manipula esse aplicativo. Por quê? Antes de você ir para tal lugar, você precisa baixar o mapa. E depois que você baixa o mapa, ele funciona offline. Então, você pode traçar todas as suas rotas e aí você faz tudo offline. Você está dirigindo lá, pô, eu vou a rota, ele vai lá, ele recalcula tudo certinho. Então, cara, vale a pena também Maps.me. É um aplicativo bem interessante para você utilizar. E como terceiro aqui, eu uso também o Google Maps. O Google Maps, eu não gosto de usar tanto ele para dirigir, mas eu gosto dele para calcular as minhas rotas a pé, porque ele já está todo integrado ali com o sistema de transportes da cidade. Então, eu faço uma rota de um ponto A para um ponto B. Ele já calcula a distância para mim a pé, se eu pegar metrô, se eu pegar ônibus, quanto tempo eu vou demorar. Ele é muito prático e por isso eu gosto bastante. Segunda lista de aplicativos aqui é de transporte. Então, eu sempre tenho na mão o Uber e eu sempre pesquiso o que é o similar do Uber em alguma cidade. Passei por um perrengue aqui quando eu estava, se eu não me engano, lá em Praga. Praga ou Viena? Não lembro exatamente. A gente ia para um museu, a gente ia para um... Na verdade, era uma biblioteca que tinha um museu dentro. E aí a gente pegou, lá eles têm ali um bondinho, né? E a gente pegou esse bondinho, mas cara, o que aconteceu? Lá, eles não aceitavam dinheiro para pagar o bondinho e não aceitavam cartão de crédito. Na verdade, eles só aceitavam cartão de crédito por aproximação. E eu não tinha um cartão por aproximação na época. E aí, poxa, se pegassem a gente, a gente tinha que descer no próximo ponto. E se pegassem a gente, a gente tinha que pagar uma multa ali. Se eu não me engano, era algo em torno ali de mais ou menos uns 120 euros para cada um. Então, a brincadeira não ia ficar barata, não. Então, a gente desceu no próximo ponto, mas a gente desceu no meio do nada. E a gente só tinha Uber instalado no celular. Não tinha nenhum outro aplicativo. A gente acabou... Não tinha... Só tinha casa ali do lado, não tinha nenhum estabelecimento e tal. Então, a gente ligou a internet ali. E aí, a sorte que a gente tinha um pacote, que a minha esposa só tinha contratado. A gente descobriu um aplicativo local. A gente usou esse aplicativo local. E aí, a gente chegou no lugar que a gente tinha programado. Então, sempre tenha um Uber ali, que é mais universal, mas não tinha ali naquela cidade. Ou um similar. Pesquisa o que é o similar ao Uber na sua cidade. Também os aplicativos de táxi e tal. Eles são bastante válidos. Próxima lista aqui é de entretenimento. Isso aqui, principalmente para a tua viagem. A caminho do aeroporto, quando você estiver no avião, se você estiver no ônibus, fazendo alguma mudança de cidade ali, de trem e tal. Então, sempre tenha na mão aqui. Os três são muito similares. Isso aqui vai muito por preferência que é o quê? Spotify, o Amazon Music ou o Deezer. Tem também a opção do Netflix aí, para você se entreter de alguma forma durante a sua viagem. Outro aplicativo interessante é o de idioma. É o Google Tradutor. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade com a língua e tal. E o Google Tradutor pode te ajudar bastante. Em museus, o interessante do Google Tradutor é porque ele tem também aquela função onde você aponta a câmera para uma imagem, ali, onde tem algum termo ali na língua que você não conhece. E ele vai traduzir aquilo para você. Ele pode te ajudar bastante também. Outra lista aqui é lista de aplicativos de pesquisa. A gente sempre usa, antes da gente reservar um hotel, antes da gente ir para o lugar para ver o que a gente vai fazer lá, a gente sempre usa dois aplicativos. Um deles é o TripAdvisor e o outro é o Foursquare. Nos dois, a gente usa os dois porque um complementa o outro. A gente sempre gosta de ver quais são os comentários das pessoas que visitaram aquele lugar, das pessoas que se hospedaram naquele hotel, porque ali a gente está vendo o comentário do turista real. E muitas vezes, principalmente lá no TripAdvisor, a gente pode ver a foto da pessoa que se hospedou lá naquele hotel. Então, não é uma foto com filtro, não é uma foto que vai estar influenciada. Então, isso ajuda bastante a gente a tomar a decisão de onde a gente vai ficar e do que a gente vai visitar em cada lugar. Aplicativo de fotografia, tem dois aqui que eu indico se você gosta bastante de fotografia. Um deles é o Adobe Lightroom. Esse aplicativo aqui é bastante interessante. Ele tem muita função, ele é bem completo. Se você gosta de fotografia, vale a pena baixar esse aplicativo. E o outro é um pouco mais simples, é um aplicativo do Google chamado Snapseed. Esse aplicativo aqui, ele tem alguns filtros ali. É só você selecionar, você exporta a sua foto e ela já está prontinha para você postar. Ela fica super legal, tem uns efeitos muito bacanas também. Indico bastante esse aplicativo. Aplicativos para você consultar o câmbio. Então, tem três aplicativos aqui que eu também gosto de usar bastante. O primeiro deles se chama Taxa de Câmbio e o outro ele chama XECurrents. XECurrents. Esses dois aplicativos, o que vai acontecer? Você vai colocar o valor da moeda local e o real. E aí ele vai mostrar quanto isso tem equivalência em real. Só que é muito bom para quando você vai em uma loja, por exemplo. Ah, você vai lá para o Chile. Beleza, está custando ali, sei lá, 30 mil pesos chilenos. Poxa, quanto que é 30 mil pesos chilenos para a moeda brasileira, para o real? Aí você vai começar a conversar nessas calculadoras. Você sabe ali quanto você está pagando e você sabe, poxa, é vantajoso eu comprar isso aqui ou é vantajoso eu comprar isso no Brasil. Isso ajuda bastante. E se você quer comprar câmbio, se você quer comprar dólar, euro, enfim, peso, qualquer coisa antes da sua viagem, eu uso um aplicativo que eu uso aqui no Brasil chamado Melhor Câmbio. Esse aplicativo ele vai trazer na tua região, na tua cidade ali, qual é a casa de câmbio com as melhores cotações para você comprar a sua moeda. Então, ali ele já traz a casa de câmbio, já traz o telefone, enfim, tudo para você já contar essa casa de câmbio e para você também já reservar a sua moeda. Beleza? Um outro aplicativo, esse aqui é muito legal porque você consegue contar os lugares que você já foi no mundo. Então, é um mapa ali que você vai pintando ele, você vai mostrando quais são os países, quais são as cidades ali que você já conheceu. Ele chama Mark O Travel. É um aplicativo, ele tem uma versão free e ele tem uma versão paga. Então, eu uso a versão free mesmo, eu não pago esse aplicativo, mas você já consegue marcar ali para saber o que você já visitou do mundo por meio desse aplicativo. É um aplicativo bem legal também. O outro é um aplicativo de previsão do tempo. Os aplicativos de previsão de tempo hoje, tanto do Android quanto da Apple, eles já são bem completos. Mas tem um outro aqui, porque ele tem algumas funções a mais ali que eu gosto bastante, que é o Aquether. É um aplicativo aqui bastante robusto também. Você consegue verificar a previsão do tempo de vários lugares ali ao mesmo tempo também. Gosto bastante deles. Um que eu não consigo largar é um bloco de notas simples, que é do Google, também chamado Google Keep. Esse aqui é para você fazer notação. Então, para você colocar os lugares que você vai, para você colocar o seu roteiro, para você fazer lista de compras no mercado quando você chega no local. Cara, eu não consigo largar esse aplicativo. Ele é muito bom. Ele é bem simples, mas ele é muito bom. E, por fim, aqui, o aplicativo que eu sempre oriento que você baixe no seu celular é o aplicativo da companhia aérea ou das companhias aéreas que você vai utilizar durante o voo. Muitas vezes, esse aplicativo pode te ajudar para você fazer o check-in, para você receber informações sobre o seu voo. E também, muitas vezes, esses aplicativos, você tem algum tipo de entretenimento quando você está voando. Muitas vezes, você não vai ter acesso à internet, mas se você tiver esse aplicativo instalado no seu celular, sim, você vai ter internet. Então, já baixa esses aplicativos da companhia aérea antes, porque quando você entrou no voo, já não tem mais como baixar. E ele pode te ajudar bastante também a deixar o seu tempo passar de uma forma mais leve durante o seu voo. Essa aqui é a lista de aplicativos que eu sempre uso. Comenta aqui, fala o que você costuma utilizar na sua viagem também, para te entreter, para te ajudar, para deixar a sua viagem mais tranquila. Então, é isso aí. Espero que você tenha curtido. E eu vejo você no próximo vídeo. Fui!